Quer saber o que rolou nessa semana de esforço concentrado no Senado? O plenário aprovou a medida provisória que isenta de pedágio os eixos suspensos dos caminhões vazios. Também foi para a sanção a reserva de 30% do frete da Conab para quem é autônomo. Isso estava na agenda da greve dos caminhoneiros, lembra? Olha aqui em cima no vídeo. Você sabia que o Brasil é um dos campeões em casamento juvenil? Um projeto da Câmara que proíbe união com menores de 16 anos passou na CCJ. Cabe ao plenário dar a palavra final. Desde segunda-feira, a TV Senado está colocando no ar a série Em Busca da Segurança, do repórter Paulo Acrísio. São cinco programas que dão o retrato da insegurança pública no Brasil. Vale muito a pena entrar no site da TV ou no YouTube para ver. E eu vou ficando por aqui. Antes, curte aí o meu vídeo. E se você não é inscrito no canal da TV Senado no YouTube, agora é a hora. Bom fim de semana. O Brasil é um dos campeã... Opa!